Paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz, paz de Deus aí para o pessoal da congregação que eu vou falar sobre a congregação, vou falar sobre o véu, ok? Irmãos, quanto ao véu da congregação, veja bem, é uma coisa centenária, eles usam e jamais vão deixar de usar porque faz parte da liturgia, porque já está no sangue, entendeu? Aliás, eles não sabem nem mais ficar sem o véu, como se estivesse sem blusa, sem saia, estivesse pelado. Se eles ficassem sem o véu na cabeça, é como se estivesse pelado, ok? Essa é a grande realidade, que eles já acostumaram. Agora, nós temos uma coisa que é o seguinte, veja bem, tem um vídeo aí que passou a semana passada sobre uns irmãos que fizeram um clamor em frente de um hospital. Irmãos da congregação que fizeram um clamor em frente a um hospital aí, tá? Então, irmãos, o que incomodou aí nisso aí? Foi o clamor? Não. Não, o clamor eu concordo, acho bíblico e que não há nenhum problema em fazer clamor e que ele é bíblico, ok? O que acontece? O que me incomodou ali foi o véu ali. Porque, veja bem, irmãos, o véu é para ser usado no culto, tá? É um objeto litúrgico para ser usado no culto e na sua casa a hora que você for orar. O véu não é para você ficar usando na rua, ficar desfilando com o véu na rua, ficar orando na rua de véu. Entendeu? O véu não é para você mostrar que você é da congregação, mostrar que você é de uma igreja, através do véu. Porque, veja bem, qualquer pessoa que é visto com o véu na rua ou orando na rua, em qualquer lugar, vamos dizer que ela é da congregação. Mesmo que saia de uma dissidência. Veja bem, a igreja católica usa véu. Você viu alguma pessoa da igreja católica andando de véu na rua? Você viu alguém da igreja católica orando de véu em algum lugar? Eu não vi, irmãos. Então, o que eu queria dizer aí? O que é errado? Naquele clamor em frente ao hospital lá, o que foi errado? Foi os irmãos orarem em voz alta e apresentarem? Não. Foi as irmãs que estão de véu na cabeça? Como se Deus não escuta você se não tiver o véu. Bom, acho que não escuta mesmo. Porque uma irmã da congregação tem certeza absoluta que se ela orar sem véu, Deus não vai escutar. Mas então, irmãos, quem é que faz milagres em outras igrejas? Quem é que atende oração de outras igrejas? Será que não é Deus? Então é melhor vocês reverem isso. Gênesis, a voz. Até a próxima.